Fala galera do Tecno AP, tudo bem? Cauê aqui, hoje o Thiago não veio, tô fazendo as honras. Tô aqui com a Ninoska, chamo ela de Nina porque quase dois anos conversando, né Nina? Pra fazer as coisas dar certo. A gente já ficou praticamente íntimos, além de cliente é uma amiga minha agora. E ela tem uma situação bem particular com ela e com algumas outras pessoas acontece por aí. A gente quer esclarecer e mostrar pra vocês que nem tudo tá perdido. O que que acontece né Nina? Em 2022 segundo semestre de 2022 você tentou comprar o Smart Mutinga com a gente, né? Sim. E a gente teve alguns problemas na sua aprovação, certo? Onde não teve tempo hábil pra ajeitar tudo e você conseguiu comprar com a gente no Mutinga. O que aconteceu na época, Nina? Você lembra? Sim. Eu não sabia, né? Quando eu vim aqui e fui assessorar por você que eu fiquei sabendo do problema, né? Eu supostamente não tinha dívida nenhuma meu CPF tava limpo no Serasa né? No site do Serasa eu conferi tava tudo limpo tudo em ordem então eu juntei a documentação e eu vim pra cá, né? Só que aí quando você puxou saiu que no Banco Central no registrato, né? Meu nome no CPF tava restrito no Serasa saia que tava limpo só que no no Basin, né? Saia que tava restrito no Banco Central e aí você me orientou você me pediu ir lá ver que dívida que tava que tava que eu tinha problema porque eu também não sabia e aí você me orientou um pouco você me falou porque eu não sabia de nada foi uma surpresa pra mim você me falou sobre algumas dívidas que as pessoas pagam factura boleto com desconto alguma empresa que te oferece sua dívida é mil pague só 200 aí a dívida acaba então eu fazia isso tempo atrás anos atrás eu tinha o costume de fazer isso só que eu não sabia que isso no futuro me ia gerar problema eu não sabia o que acontece pessoal quando você tem uma dívida de um cartão ou qualquer coisa do tipo se você pagar com aquele desconto que aparece depois de um tempo que essa dívida tá dentro da inadimplência o pessoal te oferece um baita desconto seu nome sai do Serasa mas internamente ele continua restrito com uma lista que o banco tem acesso chama registrato clica por aqui em algum lugar do vídeo a gente vai deixar o card aí pra você tirar seu registrato e ver como tá porque às vezes a gente nem sabe né Nina que tem alguma coisa lá pra gente tá tudo ok mas aí quando bate lá no banco a documentação eles apontam essa enfim né tem várias situações mas no seu caso foi essa né do registrato que pagou com desconto vocês perceberam pessoal que a Nina tem um sotaque diferente né a Nina veio da Bolívia certo Santa Cruz de la Sierra se eu não me engano o pai dela tá aqui tava conversando sobre a origem deles agora queria que você contasse pro pessoal um pouco dessa sua história aqui no Brasil vindo da Bolívia sim eu tô aqui há nove anos e eu sempre pagava aluguel sempre paguei aluguel desde o ano 2015 e como eu não conheço ninguém aqui eu não sabia o método de financiamento como funcionava né que é outro país as normas são diferentes as leis a lei é diferente eu não sabia realmente até que um dia agora né ano 2022 sete anos que eu tava morando aqui aí eu tava assim cansada de pagar aluguel eu não saia aqui aí eu pesquisando na internet aí eu via vi muitas ofertas e vi uma da Tecnoapé e eu gostei muito porque eu via eu vi muitas ofertas de financiamento só que quando eu vi da Tecnoapé que era aqui perto da estação era um preço era um valor era econômico era barato o condomínio barato né e agora é difícil encontrar um condomínio acorda que a pessoa pode pagar aqui perto da estação da Pirituba aí eu decidi vir pra cá e perguntar né eu já tinha pesquisado outras opções só que a que mais me chamou atenção foi essa em todo sentido acessível o valor acessível na terminal uma zona comercial e aí eu vim pra cá né e aqui eu encontrei com o Cauê e aí começou a luta né foi realmente uma luta e acho que as coisas acontecem de jeito que tem que ser né Nina porque resumidamente você veio pra cá em 2015 começou a se informar sobre financiamentos pra comprar alguma coisa você veio pra comprar o Smart Mutinga né sim não sei se infelizmente ou felizmente né porque agora que tudo deu certo a gente já não tem como ponderar isso mas na época infelizmente não deu certo né por conta desse registrado e tudo mais só que praticamente dois anos depois você comprou o Smart Vila Aurora né logo logo a gente tá entregando no meio do ano que vem e o apartamento já é seu a gente só tá fazendo calma que logo logo a gente entrega sim graças a Deus então aí eu fiquei preocupada eu falei quando o Cauê ele descobriu isso que eu nem sabia ele me informou eu fui lá pessoalmente fui lá no Banco Central lá na Paulista bom aí me falaram que não podia fazer nada que era tudo online então eu comecei a pesquisar o que foi aí eu me reparei com esse boleto que eu pagava com desconto e eu não sabia porque meu CPF tava limpo no Serasa e no Pacem tava restrito e aí me explicaram primeiramente com a UEN depois também no Banco Central que efetivamente é assim né mesmo a pessoa pagando com desconto o nome fica sujo lá no Banco Central e a pessoa nunca vai poder financiar nem pegar empréstimo em banco nenhum nenhum tipo de financiamento nem pra vender de carro então aí eu fiquei preocupada eu falei acabou nunca mais eu vou comprar uma casa vou viver de aluguel a vida toda então acabou pra mim só que Deus é tão bom que Deus mandou uma pessoa e essa pessoa Deus mandou colocar uma pessoa no meu caminho que casualmente como é casualmente essa pessoa passou pelo mesmo problema a pessoa tentou financiar também uma moradinha uma casa um apartamento e a pessoa tinha o mesmo problema que eu tava com o nome limpo no Serasa só que restrito no vacino aí a pessoa me explicou que se tem jeito tem como sair desse problema é porque você chegou a fazer uma manobra porque a dívida que você pagou com desconto você não conseguia mais pagar essa dívida e como você fez pra reverter essa situação segundo a orientação que você e outras pessoas me falaram era eu procurar pagar aquelas dívidas que eu tinha pagado com desconto só que quando eu tentei fazer isso não deu certo a dívida não existia mais não existia mais não existia em lugar nenhum não tinha como pagar nem nas lojas nem nas crediárias simplesmente morreu sumiu aí essa pessoa me orientou a fazer de outro jeito ela me falou seu nome tá limpo não será essa mas tá restrito no vacino aconteceu a mesma coisa comigo e eu financiei a minha casa você vai fazer o seguinte você vai fazer uma nova dívida em qualquer loja faz ou um empréstimo ou compra alguma coisa de onde você devia antes de onde você pagou com desconto qualquer outra pode ser a mesma ou pode ser qualquer outra mas da mesma rede é a mesma crediária que eu tinha uma dívida numa loja aí eu fui em outra loja mas a mesma empresa mesma crediária sim entendi aí eu fui lá e comprei uma coisa parcelada no cartão aí a pessoa me falou parcela tipo seis meses só que aí você não vai pagar em seis meses você paga adiantado cada mês você paga o boleto adiantado antes da data vencer e alguma vez quando você puder pagar dois boletos num só e eu comecei a fazer isso eu peguei umas coisas parceladas de uma loja seis meses só que eu acabei pagando em três meses né eu paguei adiantado adiantado e quando eu fui ver meu nome saiu do vacino depois de um mês e já estava liberado que bom aí eu vim pra cá de novo ótimo e aí você me explicou que estavam começando o projeto lá na Vila Aurora muito lindo aí eu acho que eu fui a primeira foi foi uma das primeiras eu já te liguei de imediato falei pô Zanina não pode deixar passar eu lembrei acho que foi realmente a primeira pessoa que eu lembrei foi você e aí a primeira que eu coloquei o negocinho na parede de vendido foi realmente foi uma história de tanto sim foi isso foi fazer a coisa de novo fazer uma dívida de novo só que agora pagar certinho nunca nunca aceitar um desconto pra pagar a dívida jamais tem que pagar a dívida como ela é tem que pagar a dívida como ela é no valor que ela é mesmo que o juros seja alto não aceitar é aquele negócio você ficou devendo o cartão você devia 5 mil depois de um tempo esse 5 vira 20 30 enfim se você conseguir pagar os 5 mil é o valor da dívida real você não pode pagar menos do que você emprestou que é aí que está o problema exatamente pode pagar o valor da dívida um pouco mais mas nunca pagar menos menos é realmente agora a gente aprendeu né agora eu aprendi agora todas as boletas que eu pago toda vez é tudo adiantado uma boa pagadora boa pagadora então vamos lá Nina vamos falar então da parte da alegria né quando a gente conseguiu realmente concretizar a venda pra você no seu caso a compra é a diferença né você ia comprar aqui na mutinga um estúdio né sim um prédio de 3 andares coisa mais simples agora você pegou a Aurora que é um dormitório né um dormitório com sacada barana gourmet lá são 9 andares tem toda uma estrutura maior de condomínio no caso do Aurora a gente está a 50 metros da estação Rubi né e o projeto eu acho que até hoje é o mais bonito que a gente está fazendo fala você agora sobre o atendimento como foi toda essa trajetória vamos falar dos louros de colher os louros agora né quando você realmente comprou o apartamento e agora vai sair do aluguel sim ai eu estou contando um dia para sair do aluguel como eu contei no início né quando eu comecei quando eu vim aqui a primeira vez eu já tinha pesquisado em outras construtoras né eu já tinha ido acho que essa aqui foi a terceira tudo foi ótimo para mim o atendimento foi o melhor né o projeto e tudo o que eu vi foi o melhor o mutinga ou o Aurora? o mutinga quando eu vim a primeira vez né eu gostei muito do atendimento né por isso que eu fiquei aqui e eu não quis ir para outro lugar gostei do projeto gostei do bairro só que ai não deu certo até eu solucionar esse problema né ai você me ofereceu um aprendimento acho que é melhor ainda lá na Vila Aurora em frente da estação né mais perto que essa aqui da mutinga é só sair da estação e atravessar né a rua que você já está aí no prédio a arquitetura do apartamento é um pouquinho maior diferenciada para ser um dormitório você não acha praticamente lugar nenhum apartamento de um dormitório com sacada né geralmente eles tiram a sacada exatamente tiram a sacada e era o que eu queria né eu queria um apartamento de um dormitório com sacada ubicado em frente da estação em lugar nenhum você vai encontrar com esse preço ai quando eu voltei a segunda vez quando eu solucionei o problema lá no vacém eu vim aqui de novo com você atendimento ótimo né eu gostei ai eu fiquei desde a primeira vez eu tenho uma pé eu não vou procurar outro quando meu nome saiu da restrição do vacém ai eu já vim aqui só contei uma pé bom então foi assim que tudo deu certo né foi assim que tudo deu certo um apartamento muito lindo em frente da estação diferenciada arquitetura linda diferente daqui do Mutinha aqui o Mutinha é muito lindo também né é um estúdio só que é lá é um apartamento eu gostei muito bom a gente fica muito contente de participar de tudo isso de poder ajudar da forma que a gente puder estamos sempre atrás de informação trazendo para o pessoal até em vídeo para eles também saber que dá as vezes a pessoa tem uma restrição tem alguma coisa do tipo igual você pensou que não daria para ter mais a casa própria e tal bate um desespero mas tem jeito então a gente consegue né dá um pouco de trabalho mas no fim dá certo né sim e eu quero apontar uma coisa que lembrei agora claro eu gostaria que realmente muita gente se informe sobre isso né porque quando eu quando eu recebi essa notícia né a primeira vez que meu nome estava restrito no vacém limpo não será ser restrito no vacém me falaram que eu nunca mais ia poder financiar nada que ia ficar assim para sempre eu fui na caixa econômica eu falei com o gerente de uma agência falei com como no início eu te contei que eu falei com outras construtoras no início eu falei com outros corretores perquisei vídeos no youtube sobre o assunto e todo mundo falava a mesma coisa até o gerente não vai conseguir tem que procurar a maneira de pagar essas dívidas não vai conseguir o seu nome não vai sair do vacém todo mundo falava gente da área não vai conseguir já pagou o boleto com desconto nunca mais seu nome vai sair do vacém da restrição do vacém todo mundo falava que não ia conseguir só que deu retardade que mandou uma pessoa que me orientou me deu uma solução e ele me falou faz isso ele me deu uma estratégia fazer uma nova dívida e pagar adiantado e com isso seu nome vai sair do vacém eu fiz isso e eu consegui o nome saiu do vacém está mais do que provado está mais do que provado porque tem muita gente com esse problema que não sabe que tem uma solução a solução é essa e aí graças a Deus eu consegui que bom fico feliz então que é isso eu que agradeço toda a confiança e a paciência que tem que ter para resolver todos esses problemas para você que de repente está com o mesmo problema ou algo parecido tem jeito a Nina é a prova viva de que dá certo a gente conseguiu não foi fácil mas quando você quer alguma coisa você tem que ir atrás tem que passar um pouco de dificuldade estudar um pouco de trabalho duro não faz mal também e vem aí clica no sininho dá um joinha entre em contato para comprar apartamento vender terreno bicicleta patins e até mais pessoal e aí o Abertura